Aloha! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Vivi Armani e hoje eu trouxe para o canal uma oração seguida de uma mentalização para a manifestação do amor perfeito. Nós vamos repetir essa oração por 33 vezes para aumentar o potencial. Então vem comigo, pense na pessoa amada. Manifestação do relacionamento perfeito. Diga o nome da pessoa amada. O universo abençoa-nos. Diga o nome da pessoa amada. O universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo. Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito. Haja harmonia, satisfação e felicidade. Eu quero ser melhor a cada dia. Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal. O universo abençoa-nos. O universo abençoa-nos. Diga o nome da pessoa. O universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo. Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito. Abençoe nossa vida, respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade. Eu quero ser melhor a cada dia. Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal. Universo abençoa-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo abençoa-nos, diga o nome da pessoa amada Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo abençoa-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo abençoa-nos, diga o nome da pessoa amada Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa amada Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa amada Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito, haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa amada Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe a cada dia Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa amada Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa amada Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Abençoe a nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa amada Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração E o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa amada Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Abençoe, ajuda-nos, ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal O Universo, abençoe-nos, diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal O Universo, abençoa-nos Diga o nome da pessoa amada Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal O Universo, abençoa-nos Diga o nome da pessoa Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Universo perfeito, Pono Pono, peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal O Universo, abençoa-nos Diga o nome da pessoa amada Universo perfeito, Pono Pono Peço que abençoe o meu coração e o coração da pessoa que eu amo Abençoe nossa vida íntima para que haja amor e respeito Haja harmonia, satisfação e felicidade Eu quero ser melhor a cada dia Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal Mahalo Ajuda-nos em nossos momentos de fraqueza e nos livre de todo o mal